Então rapaziada, ó, começando mais um vídeo só no canal E no vídeo de hoje, mano, tá reagindo o grau dos influências Se você não for assistindo no canal, já se inscreva aí E botar esse like pra nós Não vai ser só eu que vai tá reagindo o grau dos influências, mano Aliás, falando mal E aproveita e já segue todo mundo aqui Um abração, bolo e grafite Pedrinho HTS Marinho oficial Zé 31 Pedrinho HTS 244 Vamos embora, rapaziada, ó Vamos tá começando a reagir aqui então Só passando pra lembrar Tem grau de bike, grau de moto Só grau, bicho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos começar aqui então, ó E quem é isso que eu quero fazer, ó Vai Nossa senhora, rapaziada É duro Mais sol que arroz tecer Posso falar a mim? 11, o melhor malu muito Demais, melhor diferenciado Vou dar 10 de gostinho Vou dar 11 que o melhor mais sol que arroz tecer Vou dar 11 também Ele é bom Vou dar 10 que ele é cabuloso Esse aqui tem como parar a mão De mochilinha Escolhe com vocês O 01 de BH O 01 de BH O 01 de BH O 01 de BH Solto a mão Solto de novo Pendo bidon Sem a mão Ah não Já furgou Que isso, gente Não, 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 calma aí Já furgou E já voltou Já voltou 11, bravíssimo É 100, é 100 É 100 mil É 10 bilhão Melo meu também É 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 louco e se você reparar um é negativo você é louco nunca vista a minha vida os dois é 10 ele é sinistro e negativo também é cabuloso só chove o penol aí cabeça pra baixo o 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 vem cá combinado aqui combinado ele está querendo a última se ele dá três voltinhas você vai bater em todo mundo é isso a última cadê o making off? vai vai opa opa o 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